Fala rapaziada, mais um vídeo do canal depois de um mês intenso contra o Ginga. Ganhamos de novo, né Fla? De novo. Na grama sintética nós estamos invictos. Estamos invictos. Nós só perdemos no futsal pra Magnus, mas os caras tudo profissional. E porque é profissional. Acho que o negócio agora é nós começarmos a fazer desafio com o profissional, porque contra o YouTube já tá dando aí você. Brasil Kikers, quem ganhou? Nós. Ginga, quem ganhou? Qual canal nós pegamos mais algum? Ginga de novo, nós de novo. Ginga de novo, nós de novo. Então ó, quem for canal aí pode vir. Ainda mais Fla que agora, hoje nós vamos anunciar um reforço, um possível reforço. Reforço de peso. Nós teremos mais um integrante no canal. Vocês colocaram na enquete aí quem seria. Não sei se vocês ganharam, se vocês perderam. Mas hoje nós temos um possível integrante. Posso dar uma sugestão? Pode. Eu acho que esse é o verdadeiro príncipe. É o verdadeiro príncipe? Eu acho que é o verdadeiro príncipe. Mas você teve que passar por uma prova. Claro. Pra entrar no canal. Boa! Boa! Por enquanto temos o goleiro do canal, mas só está começando. Com certeza. Não importa quem ele é, ele vai ter 15 chutes e ele tem que fazer 7 gols em você. Se vira. Um pouquinho para baixo dos 50%. Tá bom. Ele vai ter uma vantagenzinha. Não, vamos fazer o seguinte, 12 chutes e ele tem que fazer 6. Vamos fazer 6, beleza. Certo? Então vem para cá Enzo, ex-dibradores, agora possível canal Falcão. Fla. Vindo Enzo. Beleza. Enzo, é o seguinte, a gente quer você no canal, mas eu acho justo passar por uma prova. Você vai ter 12 chutes, eu só vou fazer o primeiro chute de demonstração e vai ser você contra o Fla. Dos 12 chutes você tem que fazer 50%. Se não, volta para os vibradores. Tranquilo. Certo? E não tem edição, não tem nada. Eu acredito que você vai fazer 6 gols. Não pode ligar não. Certo? Então o Fla se vira. Bora? Então vamos. Enzo, é o seguinte, só vale as bolas que forem no gol. Azar do Fla. 4 bolas, filho, rolando a bola e dando chapada de primeira. E 4 bolas matando no peito, girando e chutando. São 12 chutes, você tem que fazer 6 gols. Beleza. Vamos para o pau? Bora. Então vamos. Vou fazer uma demonstração de cada e você já faz o chute. Vai Enzo. É isso. Certo? Você tem 4 chutes, você tem que acertar no gol. Mas você pode errar até 2 fora do gol. Vai Enzo, bola foi. Um chute e um gol. Um chute e um gol. Mais uma. Vamos para a segunda. Bola foi. 2 chutes e um gol. Foi. 2 chutes e um gol. 2 chutes e um gol. Vai Enzo, terceiro chute. Foi. Boa bola. Vamos lá. 3 chutes e 2 gols. Bola foi. 3 chutes e 2 gols. Bola foi. Certo? Então como é que está? 4 chutes e 3 gols. Certo. Eu tenho que fazer, calma, calma. Você tem que fazer 6 gols. Mais 3. Você já fez a metade. Tá. Então vai. Boa Fla. 5 chutes e 3 gols. 5 chutes e 3 gols. Boa Fla. 6 chutes e 3 gols. Foi só 50%. Não pode influenciar. Bota. Toma. Que golaço. Que golaço. 7 chutes e 4 gols. Capricha. 8 chutes e 4 gols. Seguinte. 8 chutes e 4 gols. O Enzo tem mais 4 chutes. Ele acertou 50%. Que é a meta que ele precisa. O Fla está bem. Mas tem que manter. Os chutes estão bom. Os dois estão bem. 4 chutes agora. Eu estou torcendo para você. Você tem que fazer pelo menos 2 gols. Pelo menos 2. Eu estou torcendo para você também. O Fla está aqui sempre. Vai. Bora. 5 chutes e 4 gols. 10 chutes e 5 gols. Eu tenho que fazer 1. Tem 2 chutes para fazer 1. Peguei. Vai. Vai. Faz o gol. 11 chutes e 5 gols. É a última. Se vira Enzo. Seguei. 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 Como é que pode, cara? Deu para você. No limite do canal. Foi igual você. Eu gosto assim. Já pode se acostumar comigo. Eu sou competitivo mesmo. Eu vim aqui. Eu sou competitivo. Coloca de quando o Fla ficou. Ficou pela última bola. Valendo, hein? Pegou. Que isso, cara. Fred, Juninho. Lê. Temos um novo goleiro no canal. E, ó. Não teve boi, não. Foi 12x12. Ah, mas foi montado... Foi no limite. Claro que a gente ia dar um jeitinho, se precisasse. Não ia dar jeito, não. Não ia deixar, não. Claro que eu quero meu filho no canal. Mas eu não ia deixar, não. Tá louco? Mas quando foi? 12x6. Foi no limite de novo. Na última bola de novo? 12x6. Então, gente, temos... Temos um novo integrante no canal. Oficialmente o Enzo agora é do canal Falcão 12. Fla, show. Show. Boas-vindas ao Enzo. Enzo, bem-vindo. Eu sei que os dois vão me dar muito trabalho aqui no canal. Obrigado, Carl. Enzo, você sabe que a gente não perde pra ninguém, né? Não. Você chegou pra ser reforço. Reforço. Vocês sabem como eu sou. Sou competente. É? Sou competente. É só o que a gente precisa. Quando for pra ter desafio, eu vou dar a minha vida pra gente. E quando eu não puder, você vai ter que me representar. Sim, beleza. Então, o Enzo, o novo integrante do canal, tá aqui nas redes sociais dele. Já vai lá, segue. Agora, oficialmente, pra mim é uma alegria muito grande de ter um canal onde eu consigo me divertir e ter um amigo de 25 anos, 27 anos na minha vida. 28. 28 anos como goleiro do canal e ter o meu filho no meu canal. Então, isso pra mim é muito bacana. Eu tô muito feliz em que vocês possam abraçar cada vez mais o canal. Cada comentário de vocês é importante. Agora o canal tá completo. O rei e o príncipe. Mas você é o príncipe Fla? Não, eu não. O príncipe Enzo. Então, temos dois príncipes agora. Gente, obrigado. Até semana que vem com um convidado especial. Fui.